Olha pra cá, tem muita gente hoje que perdeu a sensibilidade ao Espírito Santo Tem pessoas hoje, meus irmãos, que sentam na cadeira Jesus fala, fala de novo, fala mais uma vez Mas a gente não consegue escutar Jesus falar A gente até escuta Mas não consegue fazer o que ele fala Mas quando Jesus tem um encontro, ou melhor, quando você tem um encontro com Jesus de verdade Você não espera o irmão pastor mandar você levantar para dar glória a Deus Você não espera o irmão fazer, mano, o futuro tem muito emocionado aí Você não precisa disso, irmão Ele fala com a gente A gente fala com ele E a glória de Deus se manifesta em nosso meio Amém, meus irmãos? Amém, meu Deus? 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 O povo aqui é pentecostal, né rapaz? E tem que ser, né pastor? Porque para mim com uma vigília dessa tem que ser a pentecostal Estou muito feliz de estar aqui Para a gente adorar e exaltar o nome de Jesus É sempre uma honra para nós Estar subindo no altar do Senhor Para adorá-lo e exaltá-lo Pois só ele é digno de honra e glória De todo o louvor Que Deus abençoe o nosso pastor É um prazer em conhecer Sua esposa, sua equipe, que Deus abençoe A todos da tribuna, que Deus abençoe Cantores, pregadores, enfim Que Deus abençoe a todo mundo A toda igreja, é uma honra estar Dando a Deus justamente com todos vocês Fiquei sabendo que tem Um pregador muito bom aqui E é sempre um prazer estar adorando a Deus Justamente com pessoas que estão dispostas A adorar o nome De Jesus, mas deixa eu dizer Uma coisinha, só uma coisa A gente agradece muito, a gente não tem nem palavras Para agradecer, é muito bom isso Mas só tem uma pessoa Que tem tudo aquilo Que você precisa Que tem a resposta para o Senhor Que tem a salvação Para a sua família Que tem o milagre Para a sua casa E o nome dessa pessoa É Jesus Cristo Essa pessoa morreu por nós E essa pessoa está aqui Para atender os seus pedidos Só basta você Adorar e exaltar De todo o seu coração Amém? Vamos adorar? Vamos adorar Aleluia 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 Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Dupla e floresta, que eu nunca estiver De ver o seu rosto sentir soar Eu também creio, a mesma vez